olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais vai ficar assim tá então aqui pra terminar eu vou fazer aqui uma duas três quatro correntinhas toma lançada o pegar aqui as lançar dinhas tá e faço um ponto alto ok uma correntinha e aqui eu faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui eu vou fazer tá um ponto alto duplo sem terminar aqui dois três quatro cinco arremata deixando dois e arremato uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze correntinhas duas lançadas aqui no próximo espaço eu vou repetir novamente 12345 pontos altos duplos fechados juntos aqui é o remato deixando dois e animado uma duas três quatro quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e no próximo espaço eu vou repetir tá cinco pontos altos do dois dois três três quatro 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 cinco arremata deixando dois e arremata um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze correntinhas no próximo espaço cinco pontos altos duplos fechados juntos então aqui nos cantinhos vai ficar assim ó igual a esse tá uma bolinha onze correntinhas e uma bolinha aqui na lateral eu vou ficar com o espaço de um dois três quatro e cinco de cinco correntinhas ok então é assim que eu vou mostrar pra vocês como emendar ok então aqui eu vou mostrar pra vocês como emendar ok então aqui eu fiz apenas uma bolinha ok uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui eu vou contar também ok pra ficar certinho um dois três quatro cinco aqui na sexta correntinha eu pego assim no avesso ok e prendo aqui com um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas eu volto aqui na outra peça e vou fazer uma bolinha aqui dois dois três quatro cinco arremato e arremato uma duas correntinhas eu volto aqui a outra peça nesse espaço um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo uma duas correntinhas eu volto aqui e prendo no próximo espaço com um ponto baixo duas correntinhas na peça de trás no próximo espaço um ponto baixo duas correntinhas aqui na peça da frente um ponto baixo um ponto baixo no espaço duas correntinhas aqui eu vou repetir um ponto baixo duas correntinhas aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas e aqui um ponto baixo duas correntinhas correntinhas e aqui no de trás um ponto baixo ok uma duas três quatro cinco correntinhas vou dar aqui o desculpa que não é cinco correntinhas e duas só tá é duas correntinhas vou dar duas lançadas aqui no espaço seguinte eu faço uma bolinha um aqui dois três quatro cinco arremata deixando dois e arremata uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui eu vou contar novamente ó um dois três quatro cinco aqui na sexta correntinha eu prendo com um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e volto nessa peça nesse espaço fazendo a bolinha depois eu vou continuar aqui pra terminar o motivo ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau